Olá amigos e amigas, estou no bairro Santo Antônio, bairro este que nós já entregamos quadro de esporte, entregamos recentemente um posto de saúde econômico do Dr. Valcer Cortez, um bairro este que no início do meu governo nós já fizemos seis ruas praticamente de asfalto aqui no bairro. E esta rua é a Rua Goiânia, uma das ruas mais movimentadas do bairro e que durante o inverno foi chamada pela comunidade e que reivindicava urgente o asfalto para o bairro. E naquele momento não foi possível resolver por causa das fortes chuvas, mas me comprometi e aqui estou cumprindo mais este compromisso nosso de trazer o asfalto para o bairro Santo Antônio, em especial na Rua Goiânia. Então a todos os moradores da Rua Goiânia que vão a partir de agora ter esse benefício, está aqui as máquinas chegando, está descarregando aqui o rolo para que possa compactar. E aqui além de gerar emprego para o nosso povo, nós estamos também fazendo com que as ruas fiquem trafegáveis. E aí E aí